Estudantes do campus Praia Vermelha começam a sentir os impactos na área do Campinho. Após licitação realizada pela UFRJ em fevereiro do ano passado, o consórcio Bônus Clefer, vencedor do processo, pôde iniciar as obras do novo Canecão. Quais os pontos positivos e negativos desta grande reformulação no campus Praia Vermelha? Por conta das obras, o portão do Campinho, que dá acesso ao campus da Universidade pela lateral, do Shopping Rio Sul, foi fechado no início deste semestre. É um espaço de lazer, é um espaço que inclusive era usado para extensão, era usado para pesquisa, era usado de diversas formas pelos alunos e agora está sendo cerceado pela iniciativa privada. Tem que tentar embarcar um pouco na onda que aí está, porque senão esse impasse vai seguir por mais décadas. Nós vamos ser cada vez mais acusados de ter tirado alguma coisa da cidade do Rio de Janeiro. E aí a gente perde um espaço, a gente sabe que a UFRJ tem esse costume de prometer coisas, ah, vamos ter um badejão, vamos ter mais lugares para aula e a gente tem um aulário como exemplo, né? Era para ser uma solução temporária e está aí até hoje, e os espaços que têm que ser reconstruídos não são. E a gente, enfim, vai entregar à Universidade um equipamento lindo, à altura do nome do prestígio que ela tem, ao invés desses escombros que envergonham tanto a Universidade quanto o bairro. O espaço de 15 mil metros quadrados nas imediações do Shopping Rio Sul e do Antigo Canecão foi cedido ao consórcio pelos próximos 30 anos. O local passa por obras que resultarão em uma área pública de lazer e uma nova casa de espetáculos. Além disso, há a previsão de construção de 80 novas salas de aula para o UFRJ e de um restaurante universitário com capacidade para servir até 2.500 refeições diárias. O espaço do Antigo Canecão também incluirá um bosque ao ar livre com paisagismo que oferecerá uma área verde de 5 mil metros quadrados. Eu sou João Vitor Prudente, do campus Praia Vermelha, para o TJUFRJ.